Caraca, meus meninos são criaturas tão estranhas Eu não entendo porque elas passam tanto batom Não é possível que seja só pra isso que eles servem Eu acho que o batom é mais útil Pra desenhar no muro da escola Quer dizer, foi isso que eu fiz com o batom da minha irmã